Olá, pessoas! E aí, tudo certo com vocês? Eu me chamo Paulinha Leal e esse é o Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. Hoje, vamos iniciar mais uma semaninha, abençoada por Deus, e vamos juntos rumo à nossa segunda meta de leitura. Gente, olha só que máximo! Ouvindo todos os episódios dessa semana, ao fim dela, você já vai ter completado 50% do livro, ou seja, você já vai ter lido a metade do livro. É assim que a gente inicia um hábito, com um passo de cada vez, e aos pouquinhos a gente chega lá. Se você chegou nesse podcast através desse episódio, seja muito bem-vindo. Por aqui, falamos sobre tudo que está relacionado ao mundo mágico dos livros, para você, que não dispõe de muito tempo para ler, mas que ama os livros assim como eu. Também realizamos a cada mês a leitura completa de um livro, para ajudar aquelas pessoas que gostariam de desenvolver um hábito de leitura através do audiobook. Como eu disse, neste episódio, vamos iniciar a segunda meta de leitura semanal, onde completaremos o total de 20 capítulos lidos. Vamos fazer a leitura do capítulo 16 até o capítulo 20 do livro Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Mas, antes de iniciar a nossa leitura em áudio, vamos para os nossos famosos recadinhos do episódio. Bom, eu preciso ressaltar para as pessoas novas que estão chegando por aqui sobre o nosso cronograma de leitura. Eu montei um cronograma específico para esse livro, onde temos toda semana três episódios, sempre às segundas, quartas e sextas, às 14 horas, aqui pelo Spotify e também no YouTube. Em cada episódio, eu faço a leitura de cinco capítulos do livro e, dessa forma, se você for acompanhando aí os episódios certinho durante toda a semana, quando chegar no final do mês, você vai ter feito a leitura completa do livro e vai poder dar aquele famoso checkzinho na sua meta de leitura mensal. Um recadinho muito importante, e eu peço bastante atenção de vocês, neste ponto referente ao cronograma. Como eu disse, esse cronograma, ele é exclusivo para o livro Orgulho e Preconceito. Então, para as próximas leituras, pode ocorrer alterações, principalmente na quantidade dos episódios e também nos dias em que eles vão ao ar, porque vai depender da quantidade de capítulos e de páginas de cada livro. E por que isso, gente? Olha só, como o meu objetivo aqui é ajudar vocês que não têm muito tempo, não vai fazer muito sentido eu trazer episódios muito extensos, com mais de duas ou três horas, por exemplo, porque nem todo mundo tem esse tempo disponível, mesmo que seja para ouvir um audiobook. Além do fato de que nós também temos um certo limite para nos mantermos focados em uma atividade. Então, por todos esses motivos, eu estipulei um limite máximo de tempo que pode haver em cada episódio. Mas, gente, olha só, isso não quer dizer que não possa mudar, tá? Vai depender também do que vocês querem. E deixem a opinião de vocês sobre o tamanho e a quantidade de cada episódio. Lembrando também daquele recadinho óbvio, mas que é importante, sobre as nossas leituras em áudio, que elas não são resenhas. Ela é a leitura completa do livro, aonde a gente lê desde a primeira página até o final. E também não posso deixar de lembrar sobre a nossa enquete aqui no Spotify e também no YouTube, para vocês escolherem qual o próximo livro que eu vou ler. São três sugestões de livros bem bacanas e super conhecidos no mundo literário. O mais votado vai ser a nossa próxima leitura conjunta, com direito a cronograma, de acompanhamento e tudo mais. Como eu preciso aí de um tempinho para preparar os episódios, organizar todo o cronograma, o livro mais votado será lido em novembro, certo? Mas não pense que não teremos livros em outubro, porque teremos sim, porém vai ser surpresa. Bom, só lembrando que quem escuta os episódios pelo YouTube, a enquete está na descrição do vídeo e a votação vocês fazem pelos comentários. Então vai lá no comentário e deixa o nomezinho do livro que vocês querem que eu faça a leitura, certinho? Bom, recados dados, agora vamos descobrir o que aconteceu nos episódios nos capítulos anteriores. Nos capítulos anteriores, tivemos a apresentação de mais dois personagens na história. Um é o primo das senhoritas Bennet, o senhor Collins e o senhor Wicca. Tivemos algumas revelações, como o amor não correspondido da senhorita Bingley pelo senhor Darcy e uma possível confissão do próprio senhor Darcy sobre os seus sentimentos pela Elisa, onde ele falou ali que está achando estranho o que ele está sentindo pela Elisa e que ele acha até melhor se afastar dela o quanto antes, né? Porque quanto mais tempo ele fica próximo dela, mais esses sentimentos podem se tornar em algo a mais. A Elisa continua com o pé atrás com as irmãs do senhor Bingley, principalmente depois daquela temporada, né? Que ela passou lá na casa do senhor Bingley por conta da saúde de sua irmã. E também tivemos outras revelações do senhor Collins, né? Na verdade, ele não veio ali apenas para uma visita formal, mas no fundo o que ele veio mesmo fazer foi conseguir uma esposa. E também a chegada do senhor Wicca, como eu disse, que veio ali para dar uma tumultuada, né? Com esse misterioso passado entre ele e Darcy, que por enquanto só a Elisa que acabou percebendo ali que tem algo de errado, né? Ou alguma coisa que aconteceu no passado com os dois. Bom, gente, esses foram os principais acontecimentos que nós vimos nos capítulos anteriores. É importante a gente vir aqui trazer, né? Para a gente poder relembrar, porque afinal de contas se passou um final de semana, né? E vamos agora para a nossa leitura em áudio, né? Já separa aí o seu cafezinho, pega o seu fone, se aconchegue no seu lugar favorito e se embora para a nossa leitura em áudio de Orgulho e Preconceito. Uma excelente leitura, um bom áudio e até mais! Capítulo 16 Como ninguém levantou nenhuma objeção contra o compromisso das jovens com a tia e com os escrúpulos do senhor Collins em ter de se separar do senhor e da senhora Bennet por um único sarau durante a visita foram apaziguados, numa hora conveniente a carruagem levou o senhor Collins e as cinco primas a Meriton. E as moças tiveram o prazer de ouvir, ao entrar no salão, que o senhor Wickham aceitar o convite do tio e estava presente na casa. Quando receberam essa informação e todas se assentaram em seus lugares, o senhor Collins pôde olhar ao redor e admirar. E tanto se impressionou com o tamanho e o mobiliário do recinto, que declarou ter quase acreditado estar na salinha de dejejum de Rossignis. Comparação que inicialmente não foi recebida com muita gratidão. Mas quando a senhora Phillips soube por ele o que era Rossignis e quem era sua proprietária, quando ouviu a descrição de apenas um dos salões de Lady Catherine e soube que só a lareira custara 800 libras, ela sentiu toda a força do cumprimento e nada objetaria até mesmo contra uma comparação com o quarto da governanta. Ele se entreteve descrevendo toda a grandiosidade de Lady Catherine e de sua mansão, com uma e outra digressão em louvor de sua humilde morada e das melhorias que estava recebendo, até que os cavaleiros se uniram a eles. E encontrou na senhora Phillips um ouvinte muito atento, cuja boa opinião sobre ele aumentava com o que ouvia e que estava decidida a esmiuçar tudo aquilo para a vizinhança assim que pudesse. Para jovens que não podiam ouvir o primo e nada tinham para fazer, a não ser suspirar por um piano forte e examinar suas próprias e insignificantes imitações de porcelana sobre a prateleira da lareira, o intervalo de espera pareceu interminável. Ele chegou ao fim, porém. Os cavaleiros aproximaram-se e, quando o senhor Wicca entrou no recinto, Elizabeth sentiu que nunca o vira, nem antes nem depois, sem a admiração que nada tinha de insensato. Os oficiais de Sunshine formavam, em geral, um grupo muito respeitável e cavalheresco e a elite deles estava presente ali. Mas o senhor Wicca estava tão acima de todos eles quanto a pessoa, ao porte, às maneiras e ao andar, como eles estavam acima do tio Phillips, que entrou depois deles na sala com seu rosto rechonchudo e cheirando a vinho do porto. O senhor Wicca era o alvo feliz de quase todos os olhares femininos e Elizabeth era a felizarda junto a quem ele finalmente se sentou. E o modo agradável com que ele logo iniciou a conversa, embora fosse apenas um comentário sobre a umidade da noite e sobre a probabilidade de uma estação chuvosa, levou a sentir que o assunto mais comum, insípido e mais batido pode tornar-se interessante pelo talento do interlocutor. Com os rivais como o senhor Wicca e os oficiais na busca das atenções das senhoritas, o senhor Collins pareceu cair na insignificância. Para as mocinhas, ele certamente não era nada, mas de quando em quando ele ainda encontrava uma boa ouvinte na senhora Phillips e, por suas atenções, recebia uma farta provisão de café e de bolo. Quando se armou a mesa de jogo, ele teve a oportunidade de retribuir-lhe as gentilezas, apresentando-se para jogar o uiste. Não conheço muito jogo, por enquanto, disse ele, mas adoraria aprender mais, pois em minha situação na vida, a senhora Phillips ficou muito contente com a gentileza, mas não pôde aguardar as explicações dele. O senhor Wicca não jogava o uiste e, com prazer, foi logo recebido na outra mesa entre Elizabeth e Lídia. No começo, parecia haver o risco de que Lídia o absorvesse completamente, pois era muito falante. Mas, como também adorava jogar bingo, ela logo se interessou demais pelo jogo, concentrou-se demais nas apostas e nos prêmios para dar atenção a quem quer que fosse em particular. Dentro dos limites das exigências normais do jogo, o senhor Wicca teve, então, tempo para falar com Elizabeth, e ela estava muito disposta a ouvir, embora não tivesse esperança de ouvir o que mais queria, a história de suas relações com o senhor Darcy. Ela nem sequer ousou mencionar o nome dele. Sua curiosidade, porém, foi inesperadamente satisfeita. O próprio senhor Wicca tocou no assunto, perguntou qual era a distância entre Netherfield e Mariton, e depois de ouvir a resposta, perguntou com certa hesitação há quanto tempo o senhor Darcy estava ali. Cerca de um mês, disse Elizabeth, e em seguida, não querendo deixar que morresse o assunto, acrescentou. Soube que ele é um homem com muitas propriedades em Derbyshire? É verdade, respondeu o senhor Wicca. Sua propriedade é nobre, dez mil libras líquidas por ano. Você não poderia encontrar ninguém mais capaz de lhe dar certas informações a esse respeito do que eu, pois estou, de certa forma, ligado à família dele desde a infância. Elizabeth não pôde esconder a surpresa. Não é de admirar o seu espanto, senhorita Bennet, ante a tal acerção, depois de ver, como provavelmente viu, a frieza do nosso encontro de ontem. A senhorita é muito amiga do senhor Darcy? Tanto quanto gostaria de ser, exclamou Elizabeth com animação. Passei quatro dias na mesma casa que ele e considero muito desagradável. Não tenho direito de dar a minha opinião, disse o Wicca, sobre se ele é ou não uma pessoa agradável. Não estou em condições de informar tal juízo. Conheço-a tempo demais e bem demais para ser um árbitro justo. Para mim é impossível ser imparcial, mas creio que a sua opinião sobre ele causaria, em geral, certo espanto. E talvez a senhorita não a exprimisse com tanta ênfase em nenhum outro lugar. Aqui a senhorita está em família. Dou-lhe a minha palavra. Nada mais digo aqui do que diria em qualquer outra casa da vizinhança, exceto em Netherfield. Ninguém gosta dele em Redfordshire. Todos criticam seu orgulho. O senhor não ouvirá de ninguém palavras mais favoráveis a ele. Não vou fingir que me desagrade, disse o Wicca, depois de uma breve pausa. Que ele ou qualquer outro homem seja estimado conforme os seus méritos, mas não creio que com ele isso aconteça muitas vezes. Deslumbra-se o mundo com a riqueza e a importância dele, ou se assusta com os seus modos altivos e imponentes, e o vê como ele gosta de ser visto. Eu diria, pelo pouco que conheço, que se trata de um homem de mau caráter. O Wicca limitou-se a balançar a cabeça. Imagino, ele disse na oportunidade seguinte de falar. Se é provável que ele permaneça muito tempo aqui. Isso eu não sei. Mas, quando estive em Netherfield, não ouvi ninguém dizer que ele esteja para ir embora. Espero que os seus planos de se estabelecer em Redfordshire não sejam prejudicados pela presença dele nas vizinhanças. Ah, não! Não serei eu a partir por causa do Sr. Darcy. Se ele não quiser ver-me, ele que se retire. Nossas relações não são boas e sempre me desagrada encontrá-lo. Mas não tenho razões para evitá-lo, a não ser que o proclamo aos quatro ventos, a consciência de ter sido maltratado, e o mais profundo pesar por ser ele o que é. O pai dele, Srta Bennett, o falecido Sr. Darcy, era um dos melhores homens que jamais viveram e o mais verdadeiro amigo que jamais tive. E jamais posso encontrar-me com este Sr. Darcy sem a mais funda dor no coração por mil lembranças carinhosas. A conduta dele para comigo foi escandalosa, mas creio sinceramente que poderia desculpá-lo por tudo, exceto por decepcionar as esperanças e desagradar a memória do pai. Elizabeth passou a se interessar ainda mais pelo assunto e ouvia com toda atenção, mas a delicadeza do tema impediu que fizesse mais perguntas. O Sr. Wicca começou a falar de assuntos mais gerais, Merrington, a vizinhança, a sociedade, mostrando-se muito satisfeito com tudo que já vira e falando a esse respeito com a galanteria gentil, mas bastante evidente. O que mais pesou na minha decisão de vir para Redfordshire, acrescentou eu, foi a perspectiva de poder gozar de uma boa e constante sociedade. Sabia que se tratava de um grupo respeitável e agradável. E o meu amigo Danny me atraiu ainda mais com a descrição do novo quartel, das grandes atenções e das excelentes relações que Merrington lhes proporcionaram. Confesso que a vida de sociedade me é necessária. Tive muitas decepções e não suporto a solidão. Eu preciso de ocupação e companhia. A vida militar não é o que eu pretendia. Mas agora há circunstâncias a tornar uma boa opção. Eu deveria ter sido um homem de igreja. Fui criado para a igreja e, no momento, deveria ter uma excelente situação, se tal fosse a vontade do cavaleiro de que falávamos há pouco. É mesmo? Sim. O falecido senhor Darcy deixou escrito que eu devia ocupar o melhor benefício eclesiástico de seu patronato. Ele era meu padrinho e muito apegado a mim. Sua delicadeza era indescritível. Sua intenção era dar-me um bom meio de vida e julgava ter feito isso. Mas, quando a vaga surgiu, foi dada para outra pessoa. Meu Deus! exclamou Elizabeth. Mas como isso foi possível? Como pôde o seu testamento ser desrespeitado? Por que o senhor não procurou o amparo da lei? Havia tal informalidade nos termos do legado que estes não me permitiam nenhuma esperança de obter algo das leis. Um homem honrado não poderia duvidar da intenção, mas o senhor Darcy preferiu duvidar. Ou ver naquilo só uma recomendação meramente condicional e afirmar que eu havia perdido todos os direitos a ela com a minha extravagância e imprudência. Em suma, ou tudo ou nada. O certo é que o benefício ficou vago dois anos atrás, exatamente quando completei a idade necessária para ocupá-lo, e que ele foi dado a outro homem. E não é menos certo que eu possa acusar-me de ter feito algo para merecer perdê-lo. Tenho um temperamento ardente, e talvez tenha expressado a minha opinião a respeito dele, e a ele, um pouco livremente demais. Não consigo lembrar-me de nada mais grave do que isso, mas o fato é que somos tipos muito diferentes de homem, e que ele me odeia. Isso é terrível! Ele merece a desgraça pública! Mais cedo ou mais tarde ele a terá, mas não por meu intermédio. Até eu conseguir esquecer-me de seu pai, jamais poderei desafiá-lo ou denunciá-lo. Elisabeth elogiou-o por tais sentimentos, e jogou-o o mais belo do que nunca, enquanto os exprimia. Mas quais, disse ela depois de uma pausa, podem ser os motivos dele? Que pode tê-lo levado a comportar-se com tamanha crueldade? Uma profunda e violenta antipatia por mim, antipatia que só posso atribuir ao ciúme? Se o falecido senhor Darcy tivesse gostado menos de mim, talvez o filho me tivesse tratado melhor. Mas o extraordinário apego de seu pai a mim, irritou-o, creio, muito cedo na vida. Seu temperamento não era capaz de tolerar o tipo de competição em que estávamos, o tipo de preferência que muitas vezes me era dado. Nunca pensei que o senhor Darcy fosse assim tão mal, apesar de nunca ter gostado dele. Não tinha pensado tão mal dele. Julguei que ele desprezasse as outras criaturas em geral, mas não suspeitava que descesse tão mesquinhas vinganças, a tamanha injustiça, a tal desumanidade. Após alguns minutos de reflexão, porém, ela prosseguiu. Eu me lembro, sim, de um dia tê-lo ouvido gabar-se em Nutterfield, do caráter implacável de seus ressentimentos, de ter um temperamento incapaz de perdoar. Sua personalidade deve ser horrenda. Eu não confiarei em mim quanto a esse assunto, tornou o Ica. Não posso ser muito justo com ele. Elizabeth mergulhou de novo em seus pensamentos e, depois de certo tempo, exclamou. Tratar assim um afilhado, o amigo, o favorito do próprio pai? E poderia ter acrescentado, e ainda por cima, um jovem como o senhor, cujo simples aspecto já demonstra boa índole? Mas contentou-se em dizer. E ainda por cima, alguém que provavelmente teria sido seu companheiro desde a infância, unido a ele. Como acho que o senhor disse da maneira mais íntima? Nascemos na mesma paróquia, dentro da mesma fazenda. Passamos juntos a maior parte da juventude, habitando na mesma casa. Compartilhamos as mesmas diversões. Fomos objetos das mesmas atenções paternais. O meu pai começou a vida na mesma profissão a que o seu tio, o senhor Phillips. Parece dar tanto crédito, mas desistiu de tudo para servir ao falecido senhor Darcy, e devotou todo o seu tempo a cuidar da propriedade de Pemberley. O senhor Darcy o estimava muitíssimo, e nele via um amigo muito íntimo, de toda a confiança. Na falta de outro motivo, ele deveria ser orgulhoso demais para ser desonesto, pois é de desonestidade que se trata. É assombroso mesmo, replicou Ica, pois quase todos os seus atos podem ser atribuídos ao orgulho, e o orgulho tem sido quase sempre o seu melhor amigo. Ele o ligou mais à virtude do que a qualquer outro sentimento. Mas nenhum de nós é coerente, e em seu comportamento, para comigo, havia impulsos até mais fortes do que o orgulho. É possível que um orgulho tão odioso tenha feito algum bem a ele? Fez sim. Muitas vezes levou a ser magnânimo e generoso, a dar seu dinheiro sem contar a ser hospitaleiro e ajudar seus inquilinos e os pobres. Isso é fruto do orgulho de família e do orgulho filial, pois ele tem muito orgulho do pai. Não desonrar a família, não perder as qualidades que a tornaram popular ou perder a influência da casa de Pemberg são motivos poderosos. Ele também tem um orgulho fraternal, o que, unido a certo afeto fraterno, faz dele um protetor muito carinhoso e solícito da irmã. A senhorita ouvirá muitas vezes dizerem que ele é o mais atencioso e o melhor dos irmãos. — Que tipo de moça é essa senhorita Darsin? Ele balançou a cabeça. — Gostaria de dizer que ela é um doce. Não gosto de falar mal de um Darsin. Mas ela se parece demais com o irmão. É muito, muito orgulhosa. Quando criança, era carinhosa, simpática, gostava muito de mim. Eu dedicava horas e horas a diverti-la. Hoje, porém, ela não é nada para mim. É uma moça bonita, com 15 ou 16 anos, e muito prendada, eu sei. Desde a morte do pai, passou a morar em Londres, com uma dama que supervisiona sua educação. Depois de muitas pausas e de muitas tentativas de mudar de assunto, Elizabeth não conseguiu deixar de voltar ao primeiro e dizer — Estou admirada com a intimidade dele com o senhor Bingley. Como pode o senhor Bingley, que parece ser o bom humor em pessoa, e é, como creio sinceramente, uma pessoa muito simpática, ter amizade com um homem desses? Como pode entender-se um com o outro? O senhor conhece o senhor Bingley? De modo algum. É um homem dócil, simpático, encantador. Ele não pode saber quem é realmente o senhor Darcy. Provavelmente não. Mas o senhor Darcy causa boa impressão onde quiser. Não lhe faltam habilidades. Pode tornar-se um companheiro interessante se achar que vale a pena. Entre os seus pares, quanto à riqueza, é muito diferente de quando está entre os menos prósperos. Seu orgulho jamais o abandona. Mas com os ricos, ele é um homem de mente aberta, justo, sincero, racional, honrado e talvez até agradável. Levando-se também em conta sua fortuna e boa aparência. Tendo-se desfeito logo em seguida do grupo do UIST, os jogadores reuniram-se ao redor da outra mesa e o senhor Collins posicionou-se entre a prima Elizabeth e a senhora Phillips. Esta última dirigiu a ele as perguntas de sempre sobre o jogo. Não fora para ele muito brilhante perder a todas as mãos. mas quando a senhora Phillips começou a expressar a sua preocupação, ele lhe garantiu com a mais profunda gravidade que aquilo não tinha a menor importância, que considerava o dinheiro uma trivialidade e pediu a ela que não se preocupasse com isso. Sei muito bem, minha senhora, disse ele, que quando as pessoas se sentam a uma mesa de jogo devem correr certos riscos. E felizmente estou numa situação em que cinco chelins nada não significam para mim. Sem dúvida, muitos não podem dizer o mesmo. Mas graças à Lady Catherine e de Burgin, estou muito além da necessidade de me preocupar com unharias. Isso chamou a atenção do senhor Orica e após observar o senhor Collins por alguns momentos, perguntou a Elizabeth, em voz baixa, se o seu parente tinha ligações muito estreitas com a família de Burgin. Lady Catherine e de Burgin, respondeu ela. Deu-lhe recentemente uma pensão. Não sei como o senhor Collins a conheceu, mas com certeza não faz muito tempo. A senhorita sábia, e é claro que a Lady Catherine e de Burgin e a Lady Anne e Darcy são irmãs. Por consequente, ela é a tia do atual senhor Darcy. Não, não sabia. Não sabia absolutamente nada sobre as relações de Lady Catherine. Não sabia sequer da existência dela até anteontem. A filha dela, a senhorita de Burgin, herdará uma imensa fortuna e corre o boato de que ela e o primo unirão as duas propriedades. A informação fez Elizabeth sorrir ao pensar na pobre senhorita Bingley, pois vão serão todas as suas atenções, vão e inútil o seu carinho pela irmã dele e seu afeto por ele, se ele já estiver destinado a outra mulher. O senhor Collins, disse ela, fala muito bem de Lady Catherine e de sua filha, mas, por alguns detalhes que ele nos contou de sua senhoria, suspeito que a gratidão iluda e, apesar de ser sua protetora, seja uma mulher arrogante e presunçosa. Acho que ela é as duas coisas em alto grau, tornou o Ica. Há anos não a vejo, mas me lembro muito bem de nunca ter gostado dela e de que seus modos eram ditatoriais e insolentes. Ela tem a reputação de ser muito sensata e esperta. Para mim, porém, parte das suas habilidades vem de sua condição social e fortuna, parte de suas maneiras autoritárias e o resto do orgulho pelo sobrinho que pretende que todos os que se relacionem com ele tenham uma inteligência de primeira classe. Elizabeth admitiu que ele dera uma explicação muito racional e continuaram a conversar com muita satisfação até que a ceia pôs um final no carteado e deu às demais damas sua parte nas atenções do senhor Ica. Não se conseguiu conversar em meio ao barulho da ceia da senhora Philips, mas seus modos garantiam-lhe a aprovação de todos. Tudo o que ele dizia era dito com propriedade e tudo o que fazia era feito com graça. Elizabeth partiu totalmente absorvida nele. Durante o caminho para casa, ela só conseguia pensar no senhor Ica e no que ele lhe dissera. Não teve, porém, tempo sequer de mencionar o nome dele, pois nem Lídia nem o senhor Collis se calavam. Lídia não parava de falar do bingo, do peixe que perdera e do outro que ganharam. E o senhor Collis, ao descrever a boa educação do senhor e da senhora Philips, ao afirmar que não dava a menor importância à quantia que perdera no uiste, ao enumerar todos os pratos da ceia e ao dizer ter medo de incomodar as primas, tinha mais a dizer do que conseguia fazê-lo antes que a carruagem chegasse à casa de Longburn. Capítulo 17 No dia seguinte, Elizabeth contou a Jane o que se passara entre o senhor Wickler e ela. Jane escutou com espanto e preocupação. Não conseguia acreditar que o senhor Darcy fosse tão digno da consideração do senhor Winkler. Não era, porém, da sua natureza, questionar a veracidade de um rapaz de aspecto tão elegante como Wickler. A possibilidade de ele ter passado por tais humilhações já era o bastante para despertar todos os seus mais ternos sentimentos e nada mais restava a fazer, portanto, se não ter uma boa opinião dos dois, defender a conduta de cada um deles e taxar de acidente ou de engano o que não pudesse ser assim explicado. Aposto que ambos, disse ela, foram enganados de um jeito ou de outro e sobre isso não podemos ter nenhuma ideia. Pessoas mal intencionadas talvez tenham caluniado um para o outro. Em suma, é impossível imaginarmos as causas ou circunstâncias que os tenham separado sem que nem um nem o outro seja culpado. Isso mesmo! E agora, minha querida Jane, o que você tem a dizer a respeito das pessoas mal intencionadas que provavelmente estavam envolvidas no caso? Arrume uma desculpa para elas também ou seremos obrigadas a pensar mal de alguém. Ria quanto quiser, mas não vai rir da minha opinião. Minha caríssima Lise, veja sobre que graciosa luz o senhor dá-se a posto, maltratando assim o xodó de seu pai que prometeu a sustentá-lo. Isso é impossível! nenhum homem com algum coração, nenhum homem de algum valor pelo caráter seria capaz disso. É possível que os amigos mais íntimos estejam tão enganados a respeito dele? Isso não! Acho muito mais fácil acreditar que o senhor Bingley tenha sido iludido do que crer que o senhor Wicklan pudesse inventar uma história como a que me contou a noite passada, com nomes, fatos e tudo mencionado, sem nada esconder. Se não é assim, cabe ao senhor dar-se provar o contrário. Além disso, havia sinceridade nos olhos dele. Isso é duro mesmo, é angustiante. Não sabemos o que pensar. Perdão, mas sabemos exatamente o que pensar. Jane, porém, só tinha certeza de uma coisa, que o senhor Bingley, se tivesse sido iludido, viria a sofrer muito quando o caso se tornasse público. As duas moças foram chamadas no jardim, onde essa conversa se desenrolava pela chegada das próprias pessoas sobre as quais falava. O senhor Bingley e suas irmãs vieram convidá-las pessoalmente para o muito esperado baile de Netherfield, marcado para a próxima terça-feira. As duas damas estavam muito contentes por rever a querida amiga. Disseram que havia séculos que não se viam e perguntaram várias vezes como vinham passando desde que se separaram. Ao resto da família deram pouca atenção, evitando ao máximo a senhora Bennet, pouco se dirigindo a Elizabeth e nunca as outras. Logo partiram, erguendo-se de seus assentos com uma presteza que surpreendeu o irmão e saindo correndo se estivessem impacientes para fugir das cortesias da senhora Bennet. A perspectiva do baile em Netherfield era extremamente agradável a todas as mulheres da família. A senhora Bennet preferiu pensar que o baile era dado em honra de sua filha mais velha e se sentiu particularmente lisonjeada por receber o convite do senhor Biglin em pessoa e não por meio de um cartão. Jane pôs-se a imaginar uma noite deliciosa na companhia das suas amigas e com as atenções do irmão delas. E Elizabeth pensou com prazer em dançar bastante com o senhor Wicklow e em ver a confirmação de tudo no aspecto e no comportamento do senhor Darcy. A felicidade antecipada por Catherine e Lydia dependia menos de algum fato específico ou de alguma pessoa determinada pois embora as duas como Elizabeth planejassem dançar metade da noite com o senhor Wicklow ele não era de modo algum o único par que podia satisfazê-las e afinal do baile é baile. E até mesmo Mary garantiu à família que a perspectiva da festa não lhe era desagradável. Enquanto eu puder ter as manhã só para mim disse ela já é o bastante não será um sacrifício participar ocasionalmente de alguma festa a sociedade exige algo de todos nós e eu me incluo entre aqueles que julgam os intervalos de recreio e diversão desejáveis para todos. A animação de Elizabeth era tamanha que embora não costumasse falar nada além do necessário com o senhor Collins não conseguiu deixar de lhe perguntar se pretendia aceitar o convite do senhor Bingley e em caso afirmativo se julgaria correto participar das diversões do baile. E ficou um tanto surpresa ao descobrir que ele não tinha nenhum escrúpulo quanto a isso e estava muito longe de temer uma admoestação do arcebispo ou de Lady Catherine de Burg por entregar-se à dança. garanto-lhe que absolutamente não compartilho a opinião disse ele de que um baile desse tipo oferecido por um jovem de caráter a pessoas respeitáveis possa predispor ao mal e estou tão longe de opor minha dança que espero ser honrado com a mão de todas as minhas guapas primas durante o sarau e aproveita a ocasião para solicitar a sua senhorita Elizabeth para as duas primeiras danças em especial preferência que confio minha prima Jane atribua a causa justa e não há algum desrespeito por ela. Elizabeth sentiu-se encurralada pelos seus planos aquelas eram precisamente as danças a que esperava ser convidada pelo senhor Wico e ter no lugar dele o senhor Collins sua vivacidade nunca se manifestara mais fora de hora não havia porém nenhuma saída a alegria do senhor Wicklan e a dela mesma foram obrigadas a sofrer um pequeno atraso e a proposta do senhor Collins foi aceita com a máxima graça que ela pôde exprimir tão pouco lhe agradou a galanteria dele por sugerir algo mais ocorreu-lhe agora que ela for eleita dentre as irmãs como aquela que merecia ser a dona da casa da residência paroquial de Hansford e ajudar a formar uma mesa de jogo de quadro em Rossins na ausência de visitantes mais qualificados a ideia Elisabeth Elizabeth porém preferiu não aproveitar a deixa sabedora de que qualquer resposta poderia dar lugar a uma discussão séria o senhor Collins talvez nunca fizesse a proposta de casamento e até que a fizesse era inútil brigar por causa disso se não houvesse os preparativos e as conversas sobre o baile de Nudderfield as mais moças das senhoritas Bennetts estariam àquela altura em estado lastimável pois do dia do convite até do dia do baile choveu tanto que não puderam caminhar até Mariton nenhuma vez sem tia sem oficiais sem mexericos até os sapatos de baile tiveram de ser comprados por intermediários a própria Elisabeth pôs à prova sua paciência com o mau tempo que suspendeu completamente os progressos em sua relação com o senhor Wicla e nada a não ser um baile na terça-feira poderia ter feito a sexta o sábado o domingo e a segunda serem suportáveis para Kit e Lídia Capítulo 18 Ao entrar no salão de Nudderfield e procurar em vão o senhor Wicla em meio a multidão de casacas vermelhas ali reunidas não ocorrer a Elisabeth nenhuma dúvida de que ele não estaria presente a certeza de encontrá-lo não foram desafiada por nenhuma dessas recordações que poderiam não sem razão tê-la alarmada ela se vestirá-lo com um esmero com um esmero maior e embora e embora não fosse precisamente o caso a confirmação absoluta da ausência foi pronunciada por seu amigo Danny a quem Lídia solicitamente se dirigira e que lhe dissera que o Wicla fora obrigado a ir a Londres na véspera a negócios e ainda não voltara acrescentando com um sorriso significativo não imagino que espécie de negócios o teria afastado daqui bem agora se ele não tivesse querido evitar um determinado cavaleiro aqui presente essa parte da fala embora não por Lídia foi ouvida por Elisabeth e como lhe dava a certeza de que Darcy não era menos responsável pela ausência de Wicla do que se a sua primeira suposição estivesse correta seus sentimentos de antipatia contra Darcy tornaram-se tão agudos pela imediata decepção que ela mal conseguiu responder com tolerável educação as delicadas perguntas que mais tarde ele lhe dirigiu diretamente aproximando-se gentileza tolerância e paciência para com Darcy eram injúria ao Wicla estava decidida a evitar qualquer tipo de conversa com ele e se afastou com um mau humor que mal conseguiu superar mesmo ao falar com o senhor Bingley cuja cega parcialidade a irritava Elisabeth porém não nascera para o mau humor e embora todos os seus planos para o baile tivessem sido arruinados esse sentimento não poderia permanecer por muito tempo em seu ânimo tendo contado todas as suas aflições a Charlotte Lucas que não via durante uma semana logo foi capaz de mudar voluntariamente de assunto para as esquisitices do primo e de assinalá-lo a atenção dela as duas primeiras danças contudo trouxeram de volta a angústia foram duas torturas o senhor Collins desajeitado e solene desculpando-se em vez de ser atencioso e dando muitas vezes passos em falso sem perceber proporcionou-lhe toda a vergonha desgosto que um parceiro desagradável pode causar num par de danças separou-se dele com uma sensação de êxtase dançou em seguida com um oficial e teve o prazer de falar sobre o Iclan e de ouvir que todos gostavam muito dele terminadas as danças voltou a procurar Charlotte Lucas e estava conversando com ela quando se viu subidamente abordada pelo senhor Darcy que tanto a pegou de surpresa com o pedido de sua mão para a dança que sem saber o que fazia ela aceitou ele se afastou em seguida deixando-a se lamentar sobre sua falta de presença de espírito Charlotte tentou consolá-la Deus me livre essa seria a maior das desgraças achar um encanto o homem que estamos determinadas a odiar não me desejo tamanho mal quando a dança recomeçou porém e Darcy se aproximou para tomar sua mão Charlotte não pôde evitar aconselhá-la a não ser boba e não deixar que suas fantasias com o Iclan a fizesse parecer desagradável aos olhos de um homem dez vezes mais rico do que ele Elizabeth não respondeu e tomou seu lugar na pista admirada com a honra que lhe fora conferida de ficar diante do senhor Darcy e lendo nos olhos dos que estavam próximos o mesmo espanto permaneceram por algum tempo sem dizer palavra e ela começou a imaginar que o silêncio iria perdurar por todas as duas danças e inicialmente estava decidida a não rompê-lo até que imaginando que seria o maior castigo para o seu par obrigá-lo a falar ela fez rápidas observações sobre a dança ele respondeu e se fez silêncio novamente depois de uma pausa de alguns minutos ela se dirigiu a ele uma segunda vez dizendo é a sua vez agora de dizer alguma coisa senhor Darcy eu falei sobre a dança e o senhor deve fazer algum tipo de observação sobre o tamanho do salão ou o número de pares ele sorriu e garantiu a ela que diria tudo o que ela quisesse que ele dissesse muito bem essa resposta basta por enquanto é possível que de vez em quando eu observe que os bailes particulares são muito mais divertidos do que os bailes públicos mas agora podemos ficar calados é para você uma norma então conversar enquanto dança às vezes temos de falar um pouco é claro poderia parecer estranho ficarmos juntos totalmente calados durante meia hora mas para aproveito de alguns a conversa deve ser tal que só tem o incômodo de falar o mínimo possível neste caso você está consultando seus próprios sentimentos ou acredita estar satisfazendo os meus as duas coisas replicou Elizabeth Bregeira pois sempre observei haver grande semelhança em nossas mentes somos ambos de caráter taciturno e antissocial não gostamos de falar a menos que esperemos dizer algo que faça a admiração de todo salão e passe para a posteridade com todo o eclã de um provérbio isso certamente não tem uma semelhança muito impressionante com a sua personalidade tornou ele o quanto esteja próximo da minha não sei dizer a senhorita sem dúvida acha que seja um retrato fiel não posso julgar a minha própria obra ele nada respondeu e ficaram de novo em silêncio até terminar a dança quando ele perguntou se ela e suas irmãs não iam com frequência a mariton a passeio ela respondeu que sim e incapaz de resistir a tentação acrescentou quando o senhor nos encontrou outro dia tínhamos acabado de fazer uma nova amizade o efeito foi imediato uma sombra mais profunda de Arthur cobriu suas feições mas ele não disse nada a Elizabeth embora censurando-se por sua própria fraqueza não pôde seguir adiante por fim Darcy falou e com um ar constrangido disse o senhor Wicklon foi favorecido com maneiras tão gentis que sempre lhe permitem fazer amizades mas não estou certo de que ele seja igualmente capaz de conservá-las ele teve o grande azar de perder a sua amizade replicou Elizabeth com ênfase e de maneira tal que é capaz de sofrer com isso a vida inteira Darcy nada respondeu e pareceu querer mudar de assunto nesse momento Sir William Lucas apareceu perto deles na intenção de passar pela pista até o outro lado do salão mas ao perceber o senhor Das estacou com uma reverência de alta cortesia para cumprimentá-lo pela dança e pelo par fiquei realmente encantado meu caro senhor é raro poder assistir a tão refinado espetáculo de dança é evidente que o senhor pertence a altas rodas permita-me dizer porém que sua linda parceira não desmerece e que espero ter ainda muitas vezes este prazer sobretudo quando ocorrer certo auspicioso acontecimento minha querida Elisa lançando o olhar para sua irmã e Bingley quantas felicitações não afluirão o senhor dá-se que o diga mas não quero interrompê-lo meu senhor o senhor certamente não me será grato por privá-lo da encantadora conversação dessa jovem dama cujos olhos brilhantes também já me censura a última parte dessa fala mal foi ouvida por dar-se mas a alusão de ser william a seu amigo pareceu tocá-lo muito e seus olhos se voltaram com a expressão muito séria para Bingley e Jane que estavam dançando juntos caindo rapidamente em si porém ele se voltou para o seu par e disse a interrupção de ser william fez me esquecer sobre o que conversávamos não acho que estivéssemos conversando ser william não poderia ter interrompido duas pessoas na sala com menos coisas para dizerem uma outra já tentamos dois ou três assuntos sem êxito e sobre o que vamos falar em seguida não posso sequer imaginar qual a sua opinião sobre os livros disse ele com um sorriso livros ah não tenho certeza de que nunca lemos o mesmo ou pelo menos não com os mesmos sentimentos o presente sempre ocupa em tais cenários não é disse ele com um olhar de dúvida sempre respondeu ela sem saber o que dizia pois seus pensamentos voaram para longe do assunto como ficou claro logo em seguida quando exclamou de repente lembra-me de ouvir o senhor dizer uma vez senhor dar-se que dificilmente perdoava que uma vez criado seu ressentimento era implacável suponho então que tome cuidado para que ele não seja criado tomo cuidado sim respondeu ele com voz firme e nunca se deixa cegar pelo preconceito espero que não é especialmente importante para os que jamais mudam de opinião ter certeza de que seu primeiro juízo esteja correto posso saber qual é o objetivo dessas perguntas simplesmente revelar seu caráter disse ela tratando de disfarçar o tom sério estou tentando decifrá-lo e conseguiu ela balançou a cabeça de modo algum ouço coisas tão dispares a seu respeito que fico totalmente perplexa não tenho dificuldade em acreditar tornou ele com seriedade que varie muito o que se diz a meu respeito e espero senhorita Bennett que não tente retratar o meu caráter no presente momento pois há razões para temer que a obra não faça justiça nem a mim e nem a você mas se não captar o seu aspecto agora talvez nunca mais apareça outra oportunidade eu jamais me oparia a qualquer prazer de sua parte respondeu ele com frieza ela nada mais disse terminaram a dança e se separaram em silêncio e com os dois lados insatisfeitos embora não na mesma medida pois no peito de Darcy ardia por ela um sentimento de certa intensidade o que logo fez perdoá-la e dirigir todo o seu rancor contra outra pessoa pouco depois de se separarem a senhorita Bingley veio até ela e com uma expressão de pólio do desdém dirigiu-lhe a palavra então senhorita Elisa soube que está encantada com George Wicklund sua irmã tem me falado a respeito dele e feito mil perguntas e vejo que o rapaz se esqueceu completamente de lhe dizer entre as outras informações que era filho do velho Wicklund o intendente do falecido senhor Darcy aconselho-a porém como amiga a não confiar cegamente em tudo que ele diz pois quanto a dizer que o senhor Darcy o prejudicou trata-se de algo absolutamente falso ao contrário ele sempre foi muitíssimo gentil para com George Wicklund embora este tenha tratado o senhor Darcy da maneira mais infame não conheço os detalhes mas sei muito bem que o senhor Darcy não tem nenhuma culpa no caso que ele não tolera ouvir citarem o nome de George Wicklund e que embora o meu irmão julgasse que não podia deixar de incluí-lo em seu convite aos oficiais ficou felicíssimo em saber que ele mesmo se esquivou de aceitá-lo a mera vinda dele para cá já é uma grande insolência e não consigo imaginar como se atreveu a tanto lamento senhorita Elisa revelar-lhe a culpa de seu favorito mas francamente tendo em vista a ascendência dele não era de se esperar algo muito melhor a culpa e a ascendência dele parecem ser por sua explicação uma só e mesma coisa disse Elizabeth Zangado pois a pior acusação que fez a ele foi a de ser filho do intendente de senhor Darcy e sobre isso posso garantir que ele próprio me informou queira me desculpar replicou a senhorita Bingley voltando-se com um sorrisinho pela minha intromissão foi com a melhor das intenções menina insolente diz Elizabeth com seus botões está muito enganada se espera influenciar-me com um ataque de tão mesquinho nada vejo nessas críticas senão a teimosia e ignorância da senhorita Bingley e a malícia do senhor Darcy ela então procurou a irmã mais velha que se encarregara de se inteirar do mesmo assunto junto a Bingley Jane encontrou-a com um sorriso de tão doce complacência uma expressão de tão radiante felicidade que ficava evidente o quanto estava satisfeita com os acontecimentos da noite Elizabeth logo leu seus sentimentos e naquele momento o desvelo por Wicklan o ressentimento contra os inimigos dele e todos os outros problemas desapareceram ante a esperança de que Jane estivesse em plena viagem rumo à felicidade quero saber disse ela com uma expressão não menos sorridente do que a da irmã o que você conseguiu saber sobre Wicklan mas talvez você tenha estado muito agradavelmente entretida para pensar em qualquer outra pessoa neste caso pode ter certeza de que a perdoo não tornou Jane não me esqueci de falar dele mas nada tem de positivo para lhe contar o senhor Bingley não conhece a história inteira e ignora completamente o que tanto ofendeu o senhor Darcy mas garante a boa conduta a probidade e a honra do amigo e está plenamente convencido de que senhor Wicklan merecia muito menos consideração da parte do senhor Darcy do que recebeu e lamento dizer que segundo ele e também segundo a sua irmã o senhor Wicklan não é de modo algum jovem de respeito temo que ele tenha sido muito prudente e tenha merecido perder a estima do senhor Darcy o senhor Bingley não conhece o senhor Wicklan não nunca o havia visto até aquela manhã em Merrington então tudo que ele sabe vem do senhor Darcy estou satisfeito mas que diz ele sobre a pensão ele não se lembra bem das circunstâncias embora tenha ouvido o Darcy contá-las mais de uma vez mas acredito que a pensão lhe tenha sido deixada apenas condicionalmente não duvido da sinceridade do senhor Bingley disse Elizabeth citada mas sinto muito só afirmações não bastam para me convencer a defesa que o senhor Bingley fez do amigo foi muito hábil sem dúvida mas uma vez que ele não está a par de diversas partes da história e tomou conhecimento do resto por intermédio do amigo minha opinião sobre os dois cavaleiros continuar sendo a mesma de antes ela então mudou de assunto para outro mais agradável a todos e sobre o qual não havia diferenças de sentimento Elizabeth Elizabeth ouviu com prazer as felizes mas modestas esperanças que Jane alimentava enquanto ao amor do senhor Bingley e disse tudo o que podia para aumentar a confiança dela enquanto o próprio senhor Bingley se juntou a elas Elizabeth retirou-se e foi conversar com a senhorita Lucas as perguntas destas sobre a elegância de seu último par ela mal respondeu até encontrar o senhor Collins que lhes contou exultante que acabara de ter a boa sorte de fazer uma importantíssima descoberta descobri disse ele por um curioso acaso que está presente no salão um parente próximo da minha protetora acidentalmente ouvi o próprio cavaleiro referir-se a jovem dama que faz as honras da casa os nomes de sua prima a senhorita de Berg e da mãe dela Lady Catherine como acontece coisas maravilhosas quem diria que eu poderia encontrar talvez o sobrinho de Lady Catherine de Berg nesta festa dou graças a Deus por tal descoberta ocorrerá tempo de eu lhe apresentar meus cumprimentos o que estou indo fazer agora confiante de que ele me perdoará por não tê-lo feito antes minha total ignorância justificará as minhas desculpas o senhor não vai apresentar-se ao senhor Darcy claro que vou vou rogar a ele que me perdoe por não tê-lo feito antes creio que ele seja sobrinho de Lady Catherine poderei garantir a ele que sua senhoria estava muito bem semana passada Elizabeth tudo fez para dissuadir garantindo-lhe que o senhor Darcy julgaria não um cumprimento a sua tia mas uma impertinência o fato de ele lhe dirigir a palavra sem ser apresentado que não havia nenhuma necessidade disso já que nenhuma das partes se daria conta do ocorrido e que se fosse realmente o caso cabia ao senhor Darcy a pessoa de condição social superior iniciar o relacionamento o senhor Collins escutou decidido a seguir sua própria inclinação e quando ela parou de falar respondeu o seguinte querida senhorita Elizabeth tenho na mais alta conta o seu excelente julgamento acerca de todas as matérias ao alcance da sua inteligência permita-me porém dizer que há uma enorme diferença entre as normas de cerimônia estabelecidas entre os legos e as que relugulam o clero pois data venia cumpre observar que considero o ofício clerical igual em matéria de dignidade a mais alta nobreza do rei contando que se conserve ao mesmo tempo a adequada modéstia de comportamento permita-me pois segreditado da minha consciência nesta oportunidade que me leva a fazer o que vejo como meu dever perdoe-me por negligenciar valer-me do seu conselho o qual sobre qualquer outro assunto há de ser o meu guia constante embora no caso presente me considere mais apto por educação e hábito de estudo do que uma jovem dama como a senhorita a decidir o que é certo e curvando-se quase até o chão numa reverência partiu em busca do senhor Darcy cuja recepção de tais avanços ela observou com atenção e cujo pasmo em se ver tratado assim era mais do que evidente seu primo prefaciou suas palavras com uma solene reverência e embora não conseguisse ouvir nenhuma palavra do que disse se sentiu como se ouvisse tudo e viu no movimento dos lábios as palavras perdão Hans Ford e Lady Catherine de Burke irritou-se por vê-lo expor-se a um tal homem o senhor Darcy observava-o com infinito pasmo e quando enfim o senhor Collis lhe deu algum tempo para falar respondeu com um ar de distante polidez o senhor Collis porém não se desencorajou e tornou a falar e o desdém do Darcy apareceu crescer na mesma proporção da duração da sua segunda fala e ao final dela se limitou a fazer-lhe uma breve reverência e se afastou o senhor Collis voltou então para Elizabeth garanto-lhe que não vejo razão disse ele para ficar insatisfeito com a recepção que tive o senhor Darcy me pareceu muito contente com as minhas atenções respondeu-me com infinita polidez e até mesmo me fez o cumprimento de dizer que tinha tamanha conviricção do discernimento de Lady Catelyn que estava certo de que ela jamais faria um favor inutilmente foi uma reflexão verdadeiramente profunda em suma encantei-me com ele como Elizabeth já não tinha nenhum interesse no caso passou a prestar atenção quase que só na irmã e no senhor Bingo e a série de agradáveis reflexões a que sua observação deu origem tornou-se quase tão feliz quanto Jane viu-a a imaginação instalada naquela mesma casa com toda a felicidade de um casamento pode proporcionar e se sentiu capaz em tais circunstâncias de tentar gostar até mesmo das duas irmãs de Bingley sabia perfeitamente que sua mãe tinha as mesmas ideias e se decidiu a não aventurar-se nas proximidades dela para não escutar demais quando se sentaram para a ceia portanto considerou a mais infeliz das maldades ser posta junto a ela à mesa com uma só pessoa separá-las e ficou profundamente irritada ao descobrir que sua mãe falava sem papas na língua com aquela pessoa Lady Lucas e de nada menos do que de suas expectativas de um próximo casamento entre Jane e o senhor Bingley era um assunto fascinante e a senhora Bennet parecia incansável ao enumerar as vantagens da união o fato de ser um rapaz encantador muito rico que morava só três milhas delas era o primeiro ponto de satisfação e depois era tão bom ver como as duas irmãs gostavam de Jane e ter a certeza de que devia desejar aquele casamento tanto quanto ela mesma além disso era algo muito promissor para suas filhas mais moças pois o ótimo casamento de Jane deveria colocá-las no caminho de outros homens ricos e por fim era tão bom na sua idade poder entregar as filhas solteiras aos cuidados da irmã delas pois já poderia ir a eventos sociais só quando o bem lhe provesse tal situação devia ser contada entre os prazeres pois a etiqueta obrigava tanto mas ninguém tinha menos probabilidade de preferir ficar em casa do que a senhora Bennet em qualquer altura da vida ela concluiu os mais vivos votos que Lady Lucas também tivesse logo a mesma sorte embora acreditasse evidente e triunfalmente que as probabilidades fossem mínimas em vão tentou Elizabeth diminuir a velocidade das palavras da mãe ou persuadi-la a descrever sua felicidade num sussurro menos audível pois para o seu inexprimível desgosto percebeu que a maior parte da conversa foi ouvida pelo senhor Darcy que estava sentado bem em frente sua mãe limitou-se a censurá-la por ser tão tola o que o senhor Darcy é de mim por favor para que eu deva ter medo dele estou certa de que não lhe devemos nenhuma deferência especial que nos obrigue a não dizer nada que ele não queira ouvir pelo amor de Deus mamãe fale mais baixo de que adianta ofender o senhor Darcy assim o amigo dele nunca terá uma boa opinião da senhora nada do que dissesse porém tinha qualquer influência sua mãe continuaria a expor suas ideias alto e bom som Elizabeth corou e tornou-se a corar de vergonha e irritação não conseguia evitar com frequência olhar para Darcy embora a cada olhar se convencesse mais do que temia pois embora ele não estivesse olhando para sua mãe tinha certeza de que sua atenção se dirigia invariavelmente a ela a expressão do rosto dele foi aos poucos passando do desdém indignado a firme serena seriedade em determinado momento porém a senhora Bennett nada mais tinha a dizer e Lady Lucas que havia tempo vinha bocejando a repetição de alegrias que não tinha esperança de compartilhar pôde entregar-se às delícias do presunto e do frango Elizabeth sentiu-se ressuscitar mas o intervalo de tranquilidade não durou muito pois ao fim da ceia falou-se em cantar e ela teve o desprazer de ver Mary depois de muito pouca insistência preparar-se para obsequiar os presentes com muitos olhares significativos e pedidos silenciosos ela tentou impedir tal prova de complacência mas em vão Mary não os compreendeu adorou a oportunidade de se apresentar e começou a cantar os olhos de Elizabeth cravaram-se nela com as mais dolorosas sensações e observara seus progressos pelas diversas instâncias com uma impaciência muito mal recompensada ao final pois Mary ao receber entre os agradecimentos da mesa a sugestão de obsequiá-los novamente com uma canção depois de uma pausa de meio minuto começou outra o talento de Mary não estava à altura da exibição sua voz era fraca e seus modos afetados Elizabeth queria morrer ela olhou para Jane para ver sua reação a tudo aquilo mas Jane estava muito calmamente conversando com Bimby ela olhou para as duas irmãs dele e as viu fazendo sinais de troça uma com a outra e para Darcy que continuava porém impertubavelmente sério olhou para seu pai pedindo a sua intervenção para que Mary não continuasse a cantar durante toda a noite ele compreendeu a sugestão e quando Mary chegou ao fim da segunda canção disse em voz alta muito bem filhinha você já nos deliciou por bastante tempo agora deixe que as outras jovens se apresentem embora fingisse não ouvir Mary ficou um tanto desconcertada e Elizabeth com a pena dela e lamentando as palavras do pai temia que sua ansiedade tivesse piorado a situação já outras jovens eram solicitadas pelos presentes se eu disse o senhor Collins tivesse a boa sorte de saber cantar teria grande prazer em obsequiar os presentes com uma área pois considero a música uma diversão muito inocente e perfeitavelmente incompatível com o estado clerical não pretendo porém afirmar que seja justificável dedicar grande parte do nosso tempo à música pois certamente há outras coisas que devem ter a nossa atenção o retor de uma paróquia tem muito o que fazer primeiro ele deve chegar a um acordo a respeito do dízimo que seja benéfico para si mesmo e não prejudique o patrão tem de escrever seus próprios sermões e o tempo que sobrar não será demasiado para os deveres paroquiais e para o trato e a melhoria de sua residência que ele tenha a obrigação de tornar o mais confortável possível eu não julgo de menor importância que ele seja atencioso e conciliador com todos sobretudo com aqueles a quem deve a sua promoção não posso eximi-los desse dever tampouco posso ter boa opinião do homem que perca uma oportunidade de testemunhar o seu respeito por todos os que estão ligados à família e com uma reverência ao Darcy concluiu seu discurso pronunciado em voz tão alta que fora ouvida por metade da sala muitos olharam muitos sorriram mas ninguém parecia divertir-se mais do que o senhor Bennett enquanto sua esposa elogiava o senhor Collins por ter falado com tanta sensatez e observava num sussurro à lei de Lucas que ele era um rapaz notável inteligente e bom para Elizabeth se os membros da família tivessem combinado exibir-se o máximo possível durante o baile não conseguiriam desempenhar seus papéis com mais humor nem obter maior sucesso e julgou ser uma sorte que a Bingley e a Jane tivessem escapado partes dessa exibição e que os sentimentos dele fossem de um tipo que não se deixava afetar pelas asneiras presenciadas era terrível porém que as irmãs dele e o senhor Darcy tivessem tido tal oportunidade de expor ao ridículo seus parentes e ela não sabia determinar o que era mais intolerável se o silencioso desdém de Darcy ou os insolentes risinhos das irmãs o resto da festa pouca diversão lhe trouxe era importunada pelo senhor Collis que continuava teimosamente ao seu lado e embora não conseguisse convencê-la a dançar com ele de novo impedia a de dançar com outros em vão tentou persuadi-lo a conversar com outra pessoa e ofereceu-se para apresentá-lo a qualquer outra jovem do salão ele lhe garantiu que era completamente diferente a dança que seu principal objetivo era com suas delicadas atenções fazer-se agradável a ela e que portanto fazia questão de permanecer junto dela até o fim do baile contra tal projeto não havia argumentos ela conseguiu algum alívio com sua amiga a senhorita Lucas que com frequência vinha a ter com eles e de boa vontade conversava com o senhor Collis estava pelo menos ao abrigo da tortura de uma ou outra abordagem da parte do senhor Darcy embora muitas vezes estivesse a pouquíssima distância dela e sem nada para fazer ele nunca chegou perto o bastante para lhe falar ela percebeu que aquela era uma provável consequência de suas alusões ao senhor Wickler e ficou contente com isso o grupo de Longbourn foi o último a partir e por uma manobra da senhora Bennett teve que aguardar a carruagem quinze minutos depois que todos já haviam ido embora o que lhes deu tempo de ver com que força alguns da família desejavam vê-los pelas costas a senhora Rush e sua irmã mal abriram a boca a não ser para se queixar do cansaço e estavam obviamente impacientes para ficar sozinhas em casa rejeitaram todas as tentativas de conversa da senhora Bennett e com isso deixaram todos desanimados o que era compensado pobremente pelos longos discursos do senhor Collins que cumprimentava o senhor Bingley e suas irmãs pela elegância da festa e pela hospitalidade e polidez que marcaram seu comportamento para com os convidados Darcy não disse absolutamente nada o senhor Bennett igualmente calado divertia-se com a cena o senhor Bingley e Jane permaneciam juntos um pouco a parte dos demais e só falavam entre si Elizabeth conservou um silêncio tão inabalável quanto o da senhora Rush ou da senhorita Bingley e até Lidy estava cansada demais para dizer algo além da exclamação ocasional meu Deus como estou cansada acompanhada de um violento bocejo quando afinal se ergueram para se despedir a senhora Bennett foi insistentemente gentil em seus votos de ter a visita de toda a família Longburn e se dirigiu em especial ao senhor Bingley para garantir-lhe que todos ficariam muitos felizes em recebê-lo a qualquer momento para um jantar de família sem a cerimônia de um convite formal Bingley encantado agradeceu e prontamente se comprometeu a aproveitar a primeira oportunidade de visitá-lo assim que voltasse de Londres para onde era obrigado a ir no dia seguinte por pouco tempo a senhora Bennett estava satisfeitíssima e deixou a casa maravilhosamente persuadida de que levando-se em conta os preparativos necessários quanto a arranjos novas carruagens e trajes de casamento deveria sem dúvida ver a filha estabelecida em Netherfield dentro de três ou quatro meses ter outra filha casada com o senhor Collis era igualmente certo o que lhe causava um prazer considerável mas não igual Elizabeth era de todas as filhas a de que menos gostava e embora o homem e o casamento fossem bastante bons para ela eram eclipsados pelo senhor Bingley e Netherfield Capítulo 19 O dia seguinte abriu uma nova cena em Longburn O senhor Collis declarou-se formalmente tendo-se decidido a fazê-lo sem mais delongas pois sua licença só ia até o sábado seguinte e sem nenhum receio mesmo naquele momento de que aquilo pudesse acabar mal para ele portou-se de modo muito ordeiro com todas as formalidades que julgavam fazerem parte do negócio Ao encontrar juntas a senhora Bennet Elizabeth e uma das filhas mais moças logo depois do café da manhã ele se dirigiu à mãe com as seguintes palavras Pelo afeto que a senhora tem por sua linda filha Elizabeth posso acalentar a esperança de ter a honra de solicitar uma audiência particular com ela no transcurso desta manhã Antes que Elizabeth tivesse tempo para qualquer coisa além de corar de surpresa a senhora Bennet respondeu imediatamente Ah meu querido sim é claro tenho certeza de que Lisa ficará felicíssima tenho certeza de que ela não fará nenhuma objeção Venha Kitty preciso de você lá em cima E arrumando seu trabalho apressava-se para sair quando Elizabeth a chamou Querida mamãe não vá por favor não vá o senhor Collis deve-me desculpas ele não pode ter nada me dizer que nem todos possam ouvir eu mesma estou de saída não não que absurdo Lizzie quero que você fique onde está e como Elizabeth parecesse de fato entre irritada e constrangida a ponto de ir embora acrescentou Lizzie insisto em que você fique e ouça o senhor Collis Elizabeth não queria opor-se a tal ordem e tendo-lhe uma breve reflexão mostrado que seria mais prudente acabar com aquilo o mais rápido e o mais discretamente possível sentou-se de novo e tentou diligentemente disfarçar os sentimentos de que se dividiam entre a aflição e a diversão a senhora Bennett e Kitty afastaram-se e assim que elas se foram o senhor Collis começou creia-me caríssima senhorita Elizabeth a sua modéstia longe de lhe prestar algum desserviço até acentua suas demais perfeições a senhorita seria menos sedutora aos meus olhos se não houvesse essa pequena má vontade permita-me porém garantir-lhe que tenho a permissão de sua respeitada mãe para este colóquio não pode a senhorita nutrir dúvidas a respeito do teor do meu discurso mesmo que a sua delicadeza natural aleve a dissimulá-lo foram minhas atenções demasiado assinaladas para levar o engano assim que entrei na casa distinguir a senhorita como a companheira da minha futura vida mas antes de deixar-me arrastar pelos sentimentos quanto a este assunto será porventura aconselhável declarar as minhas razões para casar-me e ademais para vir a head for chile com o objetivo de escolher uma esposa como de certo o fiz a ideia do senhor Collins com toda sua solene compostura se arrastado pelos sentimentos levou Elizabeth a tal proximidade da gargalhada que não conseguiu levar adiante nenhuma tentativa de detê-lo durante a breve pausa que ele fez prosseguiu ele eis as minhas razões para casar primeiro porque creio ser bom para todos os eclesiásticos de situação abastada como eu dar a paróquia um exemplo de matrimônio segundo porque eu estou convencido de que esse casamento fará a minha felicidade crescer enormemente e terceiro o que porventura deveria ter mencionado antes porque se trata de um conselho e de uma recomendação particulares da nobilíssima dama que tenho a honra de chamar minha patrona duas vezes se dignou ela a graciar-me com a sua opinião que eu nem sequer solicitar a esse respeito na mesma noite de sábado anterior a minha partida de Ronsford entre duas rodadas do jogo de quadril enquanto a senhora Jackson arrumava o cabelo da senhorita de Burg ela me disse senhor Collins o senhor deve casar-se um clérigo como o senhor tem de se casar escolha certo escolha uma dama por mim e para o senhor seja ela uma pessoa ativa e útil não dada a altos voos mas capaz de tirar muito de uma pequena renda este é o meu conselho encontre essa mulher o quanto antes traga-a para Ronsford e eu hei de visitá-la permita-me aliás observar minha linda prima que não considero o meu conhecimento da bondosa Lady Catherine de Burg a menor das vantagens que lhe posso oferecer a senhorita verá que os modos dela estão muito além do que eu posso descrever e creio que o seu espírito e vivacidade hão de ser aceitos por ela sobretudo quando moderados pelo silêncio e pelo respeito que a alta condição dela inevitavelmente imporão isso quanto a minha intenção em geral do matrimônio resta explicar-me por que me voltei para Longburn e não para minha própria vizinhança onde posso garantir-lhe haver muitas mocinhas adoráveis mas o fato é que como ei de herdar como de fato herdarei esta propriedade após a morte do seu honrado pai que porém talvez ainda viva muitos anos não conseguiria consolar-me se não resolvesse escolher uma esposa dentre suas filhas para que o prejuízo delas possa ser o menor possível quando o melancólico evento tiver lugar o qual todavia como já disse pode demorar ainda muitos anos foi esse o meu motivo querida prima e tenho certeza de que não me diminuirá seus olhos e agora nada mais me resta além de garantir com as mais entusiásticas palavras a violência de minha paixão infinita é a minha diferença a riqueza e não farei nenhuma exigência nesse sentido ao seu pai uma vez que tenho plena consciência de que ele não poderá satisfazê-la e de que tudo que a senhorita tem de direito são mil libras e quatro por cento que não serão suas até a morte da sua mãe sobre esse ponto portanto meu silêncio será total e a senhorita pode ter certeza de que nenhuma repressão pouco generosa passará por meus lábios quando estivermos casados era absolutamente necessário interrompê-lo agora o senhor é muito apressadinho exclamou ela esquece-se de que não lhe dei resposta nenhuma aqui vai ela sem mais delongas aceite os meus agradecimentos pelos cumprimentos que me faz sou muito sensível a honra de suas propostas mas é impossível para mim deixar de recusá-las não é de agora que sei replicou o senhor coles com um eneio formal de mãos que as moçuelas costumam rejeitar os avanços do homem que secretamente pretendem aceitar a primeira vez que eles lhe pedem seu favor e que às vezes a recusa se repete uma segunda até uma terceira vez o que a senhorita acaba de me dizer de modo algum me desencoraja e tenho a firme esperança de muito em breve conduzir a senhorita ao altar palavra de honra meu senhor exclamou elizabeth sua esperança é algo realmente extraordinário depois de tudo que eu disse eu lhe garanto que não sou uma dessas moçoilas se é que elas existem tão ousadas que arriscam sua felicidade na sorte de ser pedidas uma segunda vez em casamento eu estou sendo seríssima em minha recusa o senhor não poderia fazer-me feliz e estou convencida de que sou a última mulher no mundo que possa dar-lhe a felicidade não se a sua amiga Lady Catherine me conhecesse tenho certeza de que me acharia em todos os aspectos desqualificada para a situação se não houvesse dúvidas de que tal seria a opinião de Lady Catherine disse o senhor Collins com extrema seriedade mas não consigo imaginar se sua senhoria venha a desaprovar a senhorita e a senhorita pode ter certeza de que quando eu tiver a honra de vê-la de novo lançarei mão dos mais elevados termos para falar da modéstia da economia e de outras encantadoras qualidades da senhorita na verdade senhor Collins será desnecessário qualquer elogio que fizer a mim permita-me julgar por mim mesma e faça-me o favor de acreditar no que digo desejo que o senhor seja muito feliz e muito rico e ao recusar a sua mão faço tudo que estará ao meu alcance para impedir o contrário ao me pedir em casamento o senhor satisfez a delicadeza dos sentimentos que tem para com a minha família e poderá tomar posse da propriedade de longburn quando a hora chegar sem ter motivos para se recriminar o assunto pode ser considerado portanto definitivamente encerrado e erguendo-se ao dizê-lo ela teria deixado a sala se o senhor Collins não tivesse dirigido a ela nesses termos quando eu tiver a honra de lhe falar de novo sobre este assunto espero receber resposta mais favorável do que agora recebo embora esteja longe de acusá-la de crueldade pois sei que é um costume estabelecido entre as mulheres rejeitar um homem seus primeiros avanços e que talvez a senhorita até tenha dito tudo que o pudor do caráter feminino permita só para me encorajar realmente senhor Collins gritou Elizabeth com certa veemência o senhor realmente me deixa pasma se o que eu disse até aqui me parece um incentivo não sei como exprimir a minha recusa de um modo que eu convença de que estou falando sério a senhorita deve dar-me venia querida prima para que eu possa crer que a sua recusa a minha proposta não passe de palavras ao vento as minhas razões para clero são em suma as seguintes não me parece que a minha mão seja indigna de aceitação ou que o padrão de vida que posso oferecer seja nada menos do que desejabilíssimo minha situação na vida minhas relações com a família de Burg e meu parentesco com a senhorita são circunstâncias que contou muito em meu favor e a senhorita deve levar-se em consideração que apesar de seus múltiplos e variados atrativos não é de modo algum certo que receba algum dia outra oferta de casamento seu capital é tão desgraçadamente pequeno que tudo provavelmente tornará em vão todos os efeitos dos seus encantos e de suas sedutoras qualificações como devo portanto concluir que a senhorita não está falando sério ao rejeitar-me prefiro atribuir a recusa ao seu desejo de aumentar o meu amor pela incerteza de acordo com a prática corriqueira das mulheres elegantes posso garantir-lhe senhor que não tenho nenhuma pretensão a esse tipo de elegância que consiste em perturbar um homem de respeito prefiro receber o cumprimento por ser considerada sincera agradeço-lhe mil vezes pela honra que me fez com a sua proposta mas para mim é absolutamente impossível aceitá-la meus sentimentos me impedem de fazer isso posso falar mais francamente não pense que eu seja uma mulher elegante com intenções de atiçá-lo mas uma criatura racional que fala do fundo do coração a senhorita um encanto exclamou ele com um ar de desagitada galanteria e estou convencido de que quando sancionada pela expressa autoridade de seus excelentes pais minha proposta não deixará de ser aceitável a tal teimosia em iludir-se a si mesmo Elizabeth não teve nenhuma resposta a dar e se retirou de imediato e em silêncio determinada se ele persistisse em interpretar suas repetidas recusas como graciosos incentivos a recorrer a seu pai cuja negativa poderia ser pronunciada de maneira decisiva e cujo comportamento pelo menos não poderia ser tomado como afetação e facerice de mulher elegante capítulo 20 o senhor Collins não foi deixado muito tempo entre a silenciosa contemplação de seu amor correspondido pois a senhora Bennet tendo ficado à espreita no corredor para assistir ao fim da entrevista assim que viu Elizabeth abrir a porta e com passo rápido dirigisse as escadas entrou na copa e felicitou a ele e a si mesma pela feliz perspectiva de sua próxima união o senhor Collins recebeu e retribuiu as felicitações com igual prazer e em seguida passou a relatar os pormenores da entrevista com cujo resultado ele tinha certeza de poder estar satisfeito uma vez que a recusa que a sua prima firmemente lhe apresentara teria naturalmente origem em seu tímido pudor e na genuína delicadeza de seu caráter tal informação porém assustou a senhora Bennet ela adoraria ficar igualmente satisfeita em saber que sua filha procurara encorajá-lo ao recusar a proposta mas não ousava acreditar naquilo e não pôde evitar dizer isso a ele mas tenha certeza senhor collins acrescentou ela lise cairá em si vou falar pessoalmente com ela sobre isso ela é uma menina muito cabeçadura e tola e não conhece seus próprios interesses mas eu vou fazê-la conhecê-los peço perdão por interrompê-la minha senhora exclamou o senhor collins mas se ela é realmente cabeçadura e tola não sei se seria absolutamente uma boa esposa desejável para um homem da minha condição que naturalmente busca felicidade no matrimônio se pois ela persistir na recusa de minha oferta talvez seja melhor não forçá-la a me aceitar pois se tiver tais falhas de personalidade não pode contribuir para minha felicidade meu senhor interpretou-me mal disse a senhora Bennett alarmada Liz só é teimosa em coisas como essa em tudo o mais ela é a melhor menina que já existiu vou diretamente ao senhor Bennett e logo acertaremos isso com ela tenho certeza ela não lhe deu tempo para responder mas correndo até o marido exclamou ao entrar na biblioteca ah senhor Bennett preciso de você imediatamente estamos todos em alvoroço venha e diga a Lizzie que se case com o senhor Collins pois ela jura que não o fará e se você não se se apressar ele vai mudar de ideia e desistir dela o senhor Bennett ergueu os olhos do livro quando ela entrou e cravou os em seu rosto com uma calma despreocupação que não se alterou minimamente com a comunicação feita por ela não tenho prazer de entender você disse ele quando ela parou de falar de que está falando do senhor Collins Lise de Lise Lise afirma não querer o senhor Collins e o senhor Collins está começando a dizer que não quer a Lise e que devo fazer em tal situação parece um caso sem esperanças converse com a Lise sobre isso diga-lhe que faz questão de que ela se case com ele chame-a aqui ela ouvirá a minha opinião a senhora Bennet tocou a sineta e a senhorita Elizabeth foi chamada à biblioteca venha cá minha menina exclamou o pai quando ela entrou mandei chamá-la para um negócio importante soube que o senhor Collins fez a você uma proposta de casamento é verdade Elizabeth fez que sim muito bem e você recusou essa proposta sim senhor muito bem chegamos agora ao ponto sua mãe insiste com você para que aceite não é verdade senhora Bennet sim ou nunca mais olho para ela você tem à sua frente uma triste alternativa Elizabeth a partir de hoje você será uma estranha a um de nós dois sua mãe nunca mais olhará para você se você não se casar com o senhor Collins e eu nunca mais olharei para você se você se casar com ele Elizabeth não podia deixar de sorrir diante de tal conclusão depois de um tal começo mas a senhora Bennet que estava convencida de que o marido encarava o caso como ela gostaria que ele encarasse estava completamente desapontada que quer dizer com isso senhor Bennet você me prometeu insistir com ela que se case com ele minha querida tornou o marido tenho dois pequenos favores a lhe pedir primeiro que você me permita o livre uso da minha inteligência na presente ocasião e segundo que saia da minha sala ficarei contente em ser deixado sozinho em minha biblioteca o quanto antes apesar da decepção com o marido a senhora Bennet ainda não entregar os pontos voltou a falar várias vezes com Elizabeth alternando lisonjas e ameaças tratou de garantir que Jane ficasse do seu lado Jane porém com toda delicadeza possível recusou-se a intervir e Elizabeth ora irritada ora divertida repelia os ataques embora seus modos variassem sua determinação era sempre a mesma enquanto isso o senhor Collins meditava na solidão sobre o que se passara tinha a si mesmo em muita autoestima para entender por que motivo sua prima o recusava e embora seu orgulho estivesse ferido nada mais o perturbava seu amor por ela era totalmente imaginário e a possibilidade de ela merecer as censuras da mãe impediu-o de se sentir qualquer pesar enquanto se instalava tal rebuliço na família Charlotte Lucas chegou para passar o dia com eles foi recebida no vestíbulo por Lídia que correndo até ela exclamou no meio sussurro estou contente em ver você pois está muito divertido aqui o que você acha que aconteceu agora de manhã o senhor Collins pediu Lisa em casamento e ela recusou Charlotte Lucas acrescentou ela em um tom melancólico pois ninguém está do meu lado ninguém me apoia sou muito cruelmente maltratada e ninguém tem pena dos meus pobres nervos Charlotte foi poupada de ter de responder pela chegada de Jane e Elizabeth aí vem ela prosseguiu a senhora Bennett parecendo a pessoa mais despreocupada do mundo e sem dar a mínima para nós como se estivéssemos em York contanto que possa agir a sua maneira mas eu lhe digo senhorita Lise se você puser na cabeça isso de recusar assim toda proposta de casamento nunca vai conseguir arrumar o marido e não sei quem vai sustentar você quando seu pai morrer eu não vou poder continuar com você e já estou avisando a partir de hoje você não existe mais para mim eu disse a você na biblioteca que nunca mais falaria de novo com você e você vai saber quanto vale a minha palavra não sinto prazer em falar com meninas desaforadas não que eu tenha prazer em falar com ninguém quem sofre dos nervos como eu não pode gostar muito de falar é impossível dizer como eu sofro mas é sempre assim as pessoas nunca tem pena de quem não se queixa as filhas ouviram em silêncio desabafo cientes de que qualquer tentativa de argumentar com ela ou de acalmá-la só aumentaria sua irritação ela continuou falando porém sem ser interrompida por nenhuma delas até a chegada do senhor Collins que entrou na sala com um ar mais pomposo do que de costume ao percebê-lo ela disse às meninas agora agora quero que vocês todas vocês fiquem de boca fechada e me deixem ter uma conversinha em particular com o senhor Collins Elizabeth saiu calmamente da sala seguida de Jane e de Kitty mas Lydia ficou imóvel decidida a escutar o máximo que pudesse e Charlotte retida primeiro pela cortesia do senhor Collins cujas perguntas sobre ela e toda sua família eram bastante minuciosas e depois por certa curiosidade contentou-se em ir até a janela e fingir não ouvir com a voz desconsolada a senhora Bennet deu início a projetada conversa ah senhor Collins minha querida senhora tornou ele deixemos este assunto cair para sempre no silêncio longe de mim prosseguiu ele com uma voz que assinalava o seu descontentamento sentir alguma mágoa pelo comportamento da sua filha a resignação aos males inevitáveis é o cruel dever de todos nós o dever particular de um homem que teve a boa sorte de logo alcançar o sucesso na carreira eu lhe garanto que estou resignado talvez também por ter certas dúvidas sobre a minha felicidade se minha querida prima me honrasse com sua mão pois tenho observado com frequência que a resignação jamais é tão perfeita como quando o favor recusado começa a perder algo do seu valor em nossa apreciação espero que a senhora não considere que eu esteja mostrando nenhum desrespeito por sua família querida senhora por assim retirar as minhas pretensões aos favores de sua filha sem pedir a senhora e ao senhor Bennett que usem de sua autoridade em meu favor temo que a minha conduta tenha sido repreensível por ter aceitado a minha recusa dos lábios de sua filha e não dos seus mas todos estamos sujeitos a erros minhas intenções foram de certas melhores durante todo desenrolar-se desse caso minha meta era conseguir uma companheira agradável com a devida consideração pelo proveito de toda a família e se meus modos foram de alguma forma dignos de repreensão peço venha para desculpar-me E aí pessoas finalizamos então mais cinco capítulos do livro Orgulho e Preconceito tivemos várias revelações nesses capítulos o senhor Wikla chegou aí contando a história do seu passado com o senhor Darcy o que piorou um pouco mais a impressão que a Elisa tinha do senhor dar-se também tivemos o pedido de casamento do senhor Collis para a Elisa é óbvio que a gente já esperava eu pelo menos já esperava que ela não fosse aceitar gente me desculpa mas ele também é muito do cara de pau falar que ele estava ali apaixonado pela Elisa sendo que a primeira opção dele era a irmã dela tivemos um baile durante esses capítulos eu amo as cenas em que tem a Elisa e o Darcy os dois ali sabe aquela guerra entre eles eu adoro quando tem essas cenas pra mim é a parte que eu mais gosto quando tem encontro dos dois você já percebe que o Darcy já está apaixonado gente ele já está ali se apaixonando pela Elisa ela não consegue enxergar que todas essas trocas de olhares que eles tem é porque ele sente algo por ela na verdade ela acredita que ele está o tempo todo ali vigiando ela no sentido de que reparando as coisas erradas que ela está fazendo o relacionamento entre a Jane e o senhor Bingley é quase um conto de fadas dos dois mas a gente já percebe que pode ser que tenha algo que possa atrapalhar esse romance que no caso é as irmãs do senhor Bing que eu concordo com a Elisa que eu também não fui muito com a cara delas o senhor Wick eu confesso que eu fiquei um pouquinho com o pé atrás porque a gente sabe que toda história tem dois lados ele está pagando muito de bom moço então eu não sei se ele realmente é esse príncipe maravilhoso fiquei surpreendida com a atitude da Elisa com o comportamento da Elisa perante ao senhor Wick que de cara já chegou acreditando em tudo que ele estava falando já ficou com uma quedinha ali por ele ele meio que mexia um pouquinho com ela eu senti que talvez tivesse ali mais um pouco de orgulho ferido da parte dela e isso atrapalhou um pouco ela conseguir ter esse discernimento de toda essa história mas enfim é uma história muito gostosa de acompanhar uma história leve agora eu entendo porque é um livro que fez e vem fazendo tanto sucesso porque é muito gostoso de ler então é isso gente esses foram os principais pontos foram as minhas considerações que eu percebi nesses capítulos se você também teve as mesmas percepções que eu ou se teve percepções diferentes comente aqui vamos bater um papinho coloca aqui o que você está achando dessa leitura não se esqueça que os nossos episódios também estão disponíveis no nosso canal do youtube o amigana books então é só você procurar lá ou acessar as nossas redes sociais o instagram que vai ter o link direto para lá também e é isso gente não se esqueçam de votar na nossa enquete eu preciso saber qual é o livro que vocês querem que eu faça a leitura aqui na nossa próxima leitura conjunta ok agradeço a todos que estão comigo me acompanhando aí nesse projeto nessa jornada desde o seu início vamos em busca dos 50% do livro lido e eu conto com vocês eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo episódio da nossa leitura conjunta de orgulho e preconceito um grande beijo tchau tchau